Oita galera, caçadinha no dia 5 de novembro de 2022 10h50, estamos aqui no rancho aqui, o Cereo Wilson só com os olhos de fora ali todo enrolado Exatamente 10h50, aqui para o filho da gata A gata e o rachado é que está moendo aí no meio do mundo aí Esperando aqui a pancada aqui, daqui para a coada A coada nós faz, se não a coada nós passa a noite aqui deitar se balançando Desse jeito Olha o meio do mundo aí Em casa são os cachorros, não é nós? Gostam de empurrar, eu já passo o dia empurrando o carrinho de mão com o concreto Aí de noite chega ainda empurrar cachorro, não é não dá não Dá a ver Maria Passando para dar uma reforçada galera, eu estou dando minhas caçadas Tá pouco agora galera, tá com quase 15 dias que eu fui ao mato Cai aí doente, passei uma semana doente agora com dor de garganta, comecei a trabalhar Graças a Deus, aí minhas caçadas estão distantes uma da outra Mas sempre que nós pudermos ir no final de semana aí, só vai dar para caçar mesmo no final de semana De só para domingo, na semana trabalho, passo o dia trabalhando e o serviço é longe Tem que chegar cedo em casa, aí não tem como o cara caçar para chegar cedo é foda Aí caçar só de só para domingo mesmo Galera aí do Youtube aí, desculpando aí o tempo que eu não posto vídeo mais hoje Mas estamos no mato aqui, se Deus quiser Daqui a pouco tem vídeo aí para a galera Se Deus quiser, no nome de Jesus Estamos por cá Xai, obrigado Olha galera Primeira equada aí Não, não é, não é, não é Ai, masada. Olha só, tá chamando ali. Olha lá, gente. 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 Olha lá. Saí do dia 5 e 6 de novembro, 12h20, 12h20. Olha aí. Um ratinho caiu. Olha lá, galera. Se tem alguma coisa aí, nós posta aí. Olha lá, gente. Olha aí, galera. Chegando aqui na primeira quadra aqui, ó. Chegando aqui na primeira quadra aqui. Vamos ver o que é que dá aqui. Achei, bora. Nossa, as pedras aqui, mano. Vamos ver o que é que dá aqui, mano. Vamos ver as pedras aqui. Vamos ver se dá alguma coisa aqui. Pedra demais. Xai, obrigado. Olha aí, galera. Segunda quadra da noite aí. São 3h37. Tá chamando lá pra cima. Bora. Vamos lá, galera. Vamos chegar lá no outro vídeo. Xai, obrigado. Cuida, galera. Chegando aqui na segunda quadra. Já achou que tinha andado a parada de latir. Era longe, de verdade. Começou latindo agora. Não chegando aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vai! Olha aqui. O bicho aqui tá Tá quase Acarraram muito Tá quase aqui fora aqui Pera, pera, pera Vamos ver o que é aqui, galera Vamos mostrar o resultado Só é obrigado O cachorro aqui Cuida aí, galera O parceiro Chusquen faz uma puxada aqui Uma beba aqui Pera, 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 pera Pera, pera Pera, pera Não, tu até encorralha Porque ela, ela, vamos ver Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera Pera, pera É, tu vai puxar e comer Coisa só Pera, pera 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 Pera, quieta Quieta, Alessio Pera Pera Pera, solta Sobe, sobe Pera Ó, pé pro fêmeo, né? É Pera Pé pro fêmeo aí, ó Tá bem rasinho aqui Mas aqui, não é aquela segunda coada não Aquela segunda coada lá foi pegada fora, ó A cachorra arrastou A cachorra aí, é o cachorra arrastado Ó a peba aí Só é obrigado Cuida galera, foi aqui a soltura da peba aqui Ó A cheira coada Uma peba, ela tá parida Vamos Soltar aqui, só tocar com o mesmo buraquinho dela Vou ficar com ela E dela aqui E aí 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 Oh, oh, oh. Oh, oh.